Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Bruno Barros e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, no vídeo de hoje, depois de tanto tempo, a gente vai finalmente instalar o meu escapamento da Armitrix. Isso mesmo, para quem acompanha o canal viu que demorou 4 meses, é uma peça importada e ficou preso na alfândega e demorou muito. Finalmente, chegou! Eu já postei um vídeo abrindo, mostrando todos os detalhes e hoje a gente vai instalar no meu carro. Mas eu vou ser sincero para vocês, pessoal. Eu estou com muita dó de instalar esse escapamento. Eu sei, eu sei, não faz sentido nenhum ter um escapamento de um carro fora do carro, né? Sem ser instalado na caixa. Porém, o escapamento é muito top. Mas tipo assim, quando eu falo top, pessoal, vocês imaginam o escape top, assim? E é por isso que eu estou com medo, porque sabe como é que é, né, pessoal? Nossa, as estradas são uma droga, então eu estou com medo de arranhar esse escape, de estragar e, mano, nossa senhora. A questão é que a gente vai instalar só amanhã, né? Porque agora já é de noite. Mas amanhã a gente vai cedinho para a oficina para instalar esse escape no meu carro. E, pessoal, para quem não viu meu último vídeo onde eu abri essa caixa, esse é o escapamento da Armitrix, que é uma das empresas mais tops no mundo de escape, mano. Isso mesmo. Esse escape aqui no Brasil está custando, em média, 30 mil reais. Não falei errado, não, pessoal. 30 mil reais é o preço de um carro popular, 0KM. Vocês estão entendendo por que eu estou com medo de instalar o meu carro, mano? Porque esse escape é muito top, rapaziada. É muito top. E o melhor de tudo, mano, é que eu não sou doido de pagar 30 mil. Não que ele não vale 30 mil reais, mas vocês sabem como é que é, né, mano? Eu acho que eu gastaria mais com peça de drift, assim. Tem o projeto turbo e tudo mais. Eu não gastaria no escapamento de carro. A questão é que a Armitrix me mandou esse escapamento inteiramente grátis, mano. É isso mesmo. Os caras me mandaram de brinde aí para abrir e mostrar para vocês. A grande questão é que essa é a minha última noite com o escapamento. Não que ele vai embora, mas ele vai ficar na garagem, no carro. Eu não vou poder ver ele de perto, assim. Então, pessoal, eu acho que eu vou passar essa noite com o escapamento. É, mas eu não vou dormir na sala, não. Eu poderia dormir aqui no sofá, por exemplo. Na verdade, eu vou botar esse escapamento para dormir comigo na minha cama. Eu espero que minha namorada não fique com ciúmes, né? Afinal, é só escapamento, né? Pelo amor de Deus. Eu sei que é loucura, pessoal. É uma coisa bem idiota. Mas eu preciso ficar perto desse escape, mano. Não posso deixar ele ir embora assim. Vamos botar você na minha cama agora. Aqui. Prontinho. Ficou meio sugestivo isso aqui, né, rapaziada? Mas não quer dizer nada não, hein? Foi pura coincidência que eu posicionei o escapamento dessa forma. É pura coincidência, mano. Não foi propostal. Vamos tirar o seu anequinho agora. Vou ver se eu vou conseguir dormir com esse negócio aqui do meu lado. Tem um cheiro meio forte, mano. Isso aí é metal e tudo mais. Vou tentar dormir com esse negócio. Ai, ai, ai. Eu sei que é meio estranho falar isso, mas... Tenta não roncar essa noite, viu? Essa piada forró aí, hein? Eita, noite. Bom dia, galera. Vocês estão vendo aí, ó. O escapamento não dormiu comigo. A gente acabou brigando essa noite. Ele foi dormir na sala, a gente discutiu e tudo mais. Triste. Mas é isso aí, galera. Chega aí, palhaçada. Vamos pra oficina lá agora, direto pra instalar esse escape. Bora lá. Bem, já deixamos o escapamento aqui na oficina. E agora a gente tem que ir lá buscar o 370Z. Porque, como vocês estão vendo aqui o tamanho da caixa, não cabia no 370. Tive que trazer de caminhonete. Agora eu vou lá buscar o carro. Então é isso. Já estamos com o 370Z aqui. Tô dando um rolezinho. Tô fazendo alguns testes. Porque eu quero fazer um comparativo depois. Como que era o escape. E como ficou depois da instalação do Armitrix. Então eu tô dando um rolezinho. Fazendo alguns testes. Largando de segunda marcha. De primeira marcha. Pra depois a gente ver como que vai ficar o escape, né. Fazer um comparativo assim. Pro pessoal ter real noção. Se vale a pena mesmo, né. Investir no escapamento, assim. Se tem alguma diferença mesmo no rompo. Se tem outras qualidades, né. Outros benefícios nesse escapamento. Uma coisa que a gente sabe é que vai aumentar a potência. Esse escape, ele é menos restritivo. Ele é bem diferente do original. Então com certeza ele vai dar potência no motor. Vai deixar ele mais solto. Uma coisa importante mencionar também. Que o escapamento, apesar dele ser quase original. Ele não é 100% original. Algumas partes foram trocadas. Alguns silenciadores foram trocados. Justamente porque o ronco do nismo é muito baixo. Mais baixo do que esse agora. Então o antigo dono até ele quis dar um fôlegozinho no carro. E ele instalou esses escapamentos. Ó. Eu vou sair agora de primeira marcha. Com o carro praticamente parado. 2.000 rotações. Vamos ver como é que vai ser o ronquinho. No próximo vídeo vocês vão ver como é que é o carro com escape novo. Bora lá. 2.000 rotações. Primeira marcha. 7.500 rotações. 140 por hora. 168.000 por hora. 370.000 por hora. 370.000 por hora que é forte. Galera cheguei aqui ó. A gente tem um 350Z aqui. Esse negócio tá viralizando. A galera tá comprando esses carros a roda aí. Esse aqui é um 350Z. Acho que é 2009 manual mano. Carrozinho top. Ó. Esse tapé mexido também aí ó. Leandro tá fazendo o que aí? Tocando óleo do câmbio. Óleo do motor. Óleo diferencial. Dá uma revisada geral. E olha qual que é a minha preocupação aqui pessoal. Cês tão vendo isso aqui? É. Eu tô com medo que isso aconteça. No meu escapamento mano. Cês tão vendo que eu tenho um amor muito grande. Se ficar assim velho eu vou chorar. Como vocês devem imaginar o 350Z e o 370Z são carros muito baixos. Na minha cidade tem lombada pra tudo quanto é lado. Tem rampa do prédio. Então meu medo que arraste. Vou ter que tomar um cuidado redobrado mano. Porque de jeito nenhum que eu posso arranhar ou danificar esse escapamento. Bem. Vamos começar a tirar as coisas da caixa. Desembalar. Começar a colocar ali. A gente precisa tirar da embalagem pra se assimilar com o escapamento. Também eu leio o manual de instalação. Esse escapamento não é simplesmente tubo. Metal. Ele tem muita tecnologia embarcada. Mano tem um manualzinho aqui ó. Explicando tudo rapaziada. Tudo. Tudo que precisa. Todas as partes que vem junto. Todos os acessórios. Esse escapamento. A válvula de abertura dele. Funciona por vácuo. Não é eletrônica. Como a maioria dos casos é por exemplo das fabricadas aqui no Brasil. Esse vácuo vem do próprio motor. É feito a toda uma tubulação. Que leva lá pra trás no escape mano. E por que que é vácuo? Quanto mais eu acelero o carro. Mais vácuo vai ter no motor. E automaticamente vai abrir a válvula. Vai deixar o carro com ronco mais esportivo. E também mais forte. Tudo isso controlado por uma central eletrônica. Da própria Armitrix mano. O bagulho é muito tenso. Muito foda. Ó. Essa aqui é a central módulo da Armitrix mano. O negócio é até veludar. O negócio é muito top. E aí tem vários fios aqui. Tem um monte de tubo e tal. Isso faz todo o controle do escapamento. Começamos a instalação rapaziada. Esse tubinho aqui do vácuo. Ele vai instalar na pressurização original do motor. Já desconectei o tubinho original. Fiz a emenda. Aqui vocês estão vendo. Aqui já tem um T né. Esse módulo é conectado na central né. E fica aqui embaixo. Esse conector branco que vocês estão vendo aí. E aí a gente vai conectar ele aqui. Ó. Já tá conectado. Vocês estão vendo aqui. Já ligou a luzinha da Armitrix. Rapaziada. Esse aqui é o escape do 370Z mano. E a gente vai ter que arrancar tudo isso. Aqui. Vai sair toda essa parte. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. E a gente vai instalar tudo novo. Tem bastante coisa pra vocês. Rapaziada. Agora o negócio ficou tenso mano. Aqui é o coletor de escape. Vocês estão vendo mano. E os parafusos estão muito escondidos galera. Olha só onde é que estão os parafusos mano. Não sei se eu vou conseguir tirar não. Vai ser tenso o negócio. A gente já tirou tudo. Se liga como é que tá a minha mão. Toda ferrada aqui. Aqui também já consegui tirar alguns. Falta esse parafuso aqui que vocês estão vendo. E o outro que tá escondido mano. Porque é um triângulo tá ligado. Não vou conseguir mostrar na câmera. Mas ele tá aqui atrás mano. E vai ser tenso tirar esse parafuso. O parafuso tá aqui. Olha onde é que tá a chave mano. Olha a distância. Ó. Agora encaixou aqui hein. Galera agora travamos aqui mano. Não tem jeito de tirar esse parafuso. Tá muito difícil mano. Vocês estão vendo aí pessoal. O problema é que o parafuso fica pro lado de dentro mano. Eu não sei como é que a gente vai conseguir tirar isso. Eu vou dar uma olhada agora na internet. Vou ver se eu acho algum vídeo no YouTube mano. Dando alguma ajuda aqui. Alguma luz para a gente conseguir tirar ali. Porque senão ferrou mano. Tipo até dá para instalar daquela parte para trás. Mas eu quero instalar o escape inteiro né velho. Eu ganhei o escape inteiro. Eu quero instalar tudo novo né. Até porque essa é uma parte que faz muita diferença. É ali que fica o catalisador. Ó esse aqui é o catalisador pessoal. Vocês estão vendo que tem uma colmeia ali dentro. Ó o escapamento Armitrix tem um catalisador. Só que ele é muito diferente. Vocês estão vendo pessoal. Ele é oco. Não tem aquela colmeia. Os dois escapes já estão aqui lado a lado. Conforme a gente vai tirando eu vou colocando aqui. Esse no chão né. Porque esse está velho. Esse é o novo. Então está no panozinho bonitinho. Olha a diferença desse escape para esse aqui. Esse aqui parece até uma joia de tão brilhoso que é né mano. Bruno não está tenso o negócio aí né mano. É galera não teve jeito. A gente tentou de tudo. Mas vai ter que montar mais coisa. Porque desse jeito não está dando. Provavelmente a gente vai ter que tirar todo esse quadro aqui pessoal. Olha só mano. Tudo isso aqui a gente vai ter que tirar. Tem que se parafusar. Baixar o carro de novo. Ou tal mano vai dar um trabalheira. Só porque a gente não consegue alcançar um parafuso lá velho. Então não teve jeito mano. A gente tentou de tudo aqui. Já está tarde. Aqui a gente está morto de cansado. Eu vou para casa descansar. Amanhã a gente continua o trabalho. Voltamos galera. Deu para dar uma descansada mano. Consegui dar uma relaxada. Hoje tem bastante coisa para fazer. Só que a gente ainda está parado no mesmo lugar de ontem. A gente não conseguiu avançar nada ainda. Ainda tem aquele parafuso chato para tirar mano. O Leandro vai ter que me ajudar. Porque sozinho eu não vou conseguir mano. Vai ter que desmontar algumas coisas. Vamos ao trabalho. A gente vai ter que tirar alguns parafusos aqui pessoal. Vai ter que sair na força mesmo. No braço rapaziada. Vamos para os próximos aqui. Beleza. Soltamos. Agora vamos na pneumática. Galera. Finalmente mano. Nossa senhora. Achei que a gente ia morrer aqui. Estava difícil tirar. Mas a gente teve uma solução alternativa. Aqui por cima do motor. A gente tirou o filtro de ar. Essa caixa aqui que vocês estão vendo. A gente teve que tirar fora. Que não tinha como. Mas finalmente a gente conseguiu tirar mano. Olha só o caminho lá atrás. O extensor pessoal. Olha só o tamanho mano. Mas deu certo. Finalmente a gente conseguiu tirar. O escapamento antigo já está no chão. Aqui os catalisadores. Que deram bastante trabalho. E agora bora instalar o escapamento novo. Porque esse eu estou ansioso demais. Para ver funcionando. E agora bora instalar o escapamento novo. E agora bora instalar o escapamento novo. E agora bora instalar o escapamento novo. Apertei tudo, mandei uma trabalheira. Mano, essa ponteira aqui vai ficar linda, rapaziada. Olha só que louco. Vou encaixar aqui bonitinha. É isso aí, finalmente o escape no lugar. Agora acertadinho, apertadinho. A gente só vai finalizar algumas conexões lá e ligar o carro e testar o ronco, mano. Tô muito agoniado pra ver como é que ficou o ronco desse carro. E agora, né, mano, rolar uma rediçãozinha pra vocês verem como é que ficou o escape instalado aqui no carro. A gente vai ligar agora a primeira vez. Como foi eu que instalei, pessoal, não tenho nenhuma garantia que vai dar certo, assim. Eu acho que eu fiz tudo certinho, li o manual e tal. Vamos ver, né, vamos ver se não vai dar nenhum BOzinho. Bora lá ligar o carro. Mano, vamos ligar o carro agora, galera. Depois de muito tempo, o controlezinho tá aqui. Foi meio silencioso, né, mano? Porque o que acontece? O carro tá no modo automático. Tá vendo aqui? Desse modo, faz com que o carro fique silencioso. Apertando esse botão, mano, aí o negócio fica texto. Botamos no automático. Fica igual o carro do voo. Top, né, rapaziada? Então é isso, rapaziada. O que vocês acharam do ronco novo do 370Z? Mano, eu achei demais. Vocês viram que são dois níveis, né, mano? Tem o mais barulhento, que é da hora. E tem o mais silenciosozinho, que tipo... É palha, né, mano? Mas é bom ter também, porque sabe como é que é? Às vezes precisa deixar o carro silencioso. Por exemplo, esse vai ser o modo que eu vou deixar com a minha namorada dar com o carro, né, mano? Pra ela ficar bem de boa ali e não chamar muita atenção. Galera, eu sei que vocês vão querer que eu dê um rolezinho com esse carro. Vocês vão querer ver o ronco desse carro na estrada e tudo mais. Mas eu tô muito cansado. Vocês não têm ideia o trabalho que deu, mano. Foram dois dias inteiros pra instalar escape. Deu vários imprevistos. Então eu tô indo pra casa agora. Já são quase meia-noite, mano. Tô muito cansado. Tenho que editar o vídeo pra postar pra vocês. Então esse vídeo vai ficar pra outro dia, mano. Aí sim eu vou fazer um comparativo com o escapamento antes de instalar e com o escapamento Armitrix pra vocês sentirem a diferença, mano. Agradecer novamente a Armitrix por ter me enviado, mano, esse escape. Qualidade absurda, mano. Todo mundo que veio aqui na oficina ficou de cara com o escape. Todo mundo babou assim, mano. Muito top. Esse é o escape mais caro do mundo que existe para 370Z, mano. Mas não é à toa. Vocês viram aí que o escape é top demais. É muita tecnologia embarcada. Não é só material de qualidade. Se vocês quiserem conhecer mais sobre os produtos da Armitrix, o site vai estar aqui na descrição. Também vai aparecendo aqui embaixo do vídeo. Beleza? E isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, mano, deixa o joinha aí pra fortalecer e incentivar a gente. E se vocês não são inscritos no canal, né, pessoal? Nem perde tempo, mano. Já se inscreve aqui. Ativa as notificações pra vocês ficarem ligados em todos os vídeos. É isso aí, então. Eu sou o Brumbar. Vou ficando por aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho